Música Penitele identifica suspeito na ídia o se caso assalta malo e até o lale baúkau foi na leste. Penitele município baúkau identifica o se suspeito ídia o inicial FI, nebe desconfia e envolve e a caso assalta malo e até o lale baúkau foi na leste. Em processo de tómak, horas lá o guion em vestição, baú na MP, agora nós néxan, eita o enredato barrigisto, eita recomenda que era o seu mandato de detenção. Não nós, eita identifica que era, momento nem bá, tamba, eita bolo, se renian, parte-feira-se de organização rua, parte-feira-se até, ou, é, acarçate, siro-meia o nofatim, nós declaramos que o governo se suspende lá e não vai organizar a minha terceira responsabilidade privada. Nós declaramos que o governo se fornece informações e eles indicam que o governo se suspende e depois apresenta ao Ministério Público. Nós apresentamos e recomendamos que o governo manda a detenção. Mas, para todos nós, nós não mandamos a detenção. Então, a polícia, a linha de serviço do Ministério Público, entregam-la depois do registro, a competência toma que é o Ministério Público em Alemanha. Hoje, em PNT, no município de Baukau, se bando membro da organização Arte Marcial, atorralo o movimento para ir a membro rumo à MATE. Nós informamos que a partir agora de agora, em qualquer maté que eles não sejam, eles não sejam, eles não sejam escutados. Eles não sejam, eles não sejam. Hoje, nós pedimos, sem informações de quem tem maté de mãe, as polícias se destacam, eles acompanham eles lá, eles são bonitores. Então, eles não chegaram ao seu lado, ou seja, já que eles vão casar com os hosp grupos, ou que tem aqueles homens, de passagem saitaria metrinhas. Mas depois de todos eles, eles vão avisar que eles conseguem, aqueles que estão conseguindo, eles vão avisando. Assim, eles vão avisar, depois de ter morto de formato com eles, os seus companhios também aconteceram. Então, eles vão avisar que eles estão tirando. Aí eles vão admitir que eles foram. Todos eles sabem que eles têm sido começados. Se a situação acontece, a segurança toma que é dado. Caso o assalto a Malonebe foi na Laisne aconteça e até o Lale Baukau, resulta uma sanula recém, reta em estragos, carreta Ida no motor Ida. Equipo Cobertura, GMN.